E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo você vai aprender como atualizar um Mac que perdeu o tempo de atualização, ou seja, chegou aqui pra gente agora esse MacBook Air que havia perdido as sequências de atualizações fornecidas pela Apple. Peço desde já que você se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos toda semana. Peço também um joinha que nos ajuda bastante. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse vídeo em grupos de tecnologia, grupo da família e ajude muitas outras pessoas. Assista o vídeo até o final e torna-se um especialista em atualizações de Apple Mac OS. Então é isso aí pessoal, vamos lá, muito obrigado por ter se inscrito, vamos continuar aqui rapidamente acelerando o vídeo. Então tá aqui a versão bem antiga, você vai precisar entrar nesse site aí, eu vou deixar na descrição do vídeo e você vai baixar primeiramente o Yozmit. Tá, então eu vou acelerar o vídeo aqui pra baixar rapidamente, baixou, aí aí dependendo da sua internet pode demorar um pouquinho. Então você vai agora executar o instalador, tá? E verificando, você precisa verificar também qual a última versão esse Mac suporta, esse Mac que você vai atualizar. Nesse caso aqui, que é o Macbook Air, a última versão que ele suporta é o Catalina. Então vamos lá, eu tô instalando aqui, ele pede a senha de usuário, digitei a senha, tá executando os roteiros de instalação dos pacotes, vamos lá. Vou acelerar bem o vídeo aqui pra ser bem rápido, enquanto isso quero reforçar pra você, eu quero pedir o seu like aí, o seu joinha. Peço a você que se inscreva no canal, porque nós vamos ter vídeo toda semana, ter um vídeo novo. Pronto, executando, aí agora você abre o Finder, vem aqui em aplicativos e aparece aqui, ó. Pra iniciar, pra instalar o OS X e o SMIT. Aí em continuar, ele pede a senha do usuário novamente, você digita a senha. E aí eu vou acelerar bem aqui, tá? Os próximos passos dos próximos sistemas operacionais, né, vai ser necessário é você fazer o mesmo procedimento. Tá? É, precisa fazer isso aqui porque a pessoa perdeu as atualizações. E o jeito correto de se fazer é dessa forma. Ele pede agora pra reiniciar. E aí enquanto ele vai reiniciar aqui, eu reforço com você pedindo a sua inscrição no canal. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Tá instalando aqui. Eu fiz uns cortes no vídeo pra acelerar aí, pra você ficar com a gente até o final do vídeo. Então aí ele executa algumas rotinas de instalação aí. Aí você aguarde. É interessante você conectar o... Conectar se for um Macbook. Conectar na tomada, porque se caso a bateria acabar, você não perde o que foi feito. Então ele tá instalando aí. Executando as rotinas de instalação. Pronto, acelerei aqui. Digita sua senha. De usuário. E agora ele vai pedir algumas informações de configurações, de preferências de sistema, pra colocar a ideia da Apple. Nesse momento aqui eu vou ignorar tudo. E avançar. Vamos lá. Então agora, vamos voltar no mesmo site, que eu coloquei na descrição do vídeo. E agora vai ser o próximo sistema operacional. El Capitan. Eu vou vir aqui agora, procurar o instalador dele. Ele não tá aqui, porque eu não executei ainda. Vamos lá, vou acelerar aqui. Eu já baixei, tá? Baixei aqui. Vou aqui em aplicativos e agora eu tenho o instalador dele. Executo o instalador. Avanço aqui, rapidamente. Concordo. Instalar. Pede a senha novamente. Vou acelerar o máximo a instalação. Mas esse serviço aí demora, no mínimo, umas 4 horas. Pra fazer corretamente o que tem que ser feito. Sem utilização de pets, sem utilização de crackers ou coisas parecidas. Tá? Esse é o procedimento recomendado. Pra que não seja danificado o sistema ou o comprometido por ferramentas de terceiros. Aí eu clico em reiniciar. Ele vai reiniciar o sistema. E vai iniciar a instalação. Eu encurtei o máximo possível. Mas, mas todo, todo o procedimento de instalação é o mesmo padrão. O que vai mudar, um pouco, vai ser após. Um pouco não. Vai mudar muito. É após o Sierra. Porque o propósito dessas atualizações é chegar até o OS Sierra. Eu vou ignorar aqui tudo, tá? Pronto. Agora, nós vamos instalar o próximo sistema operacional. Que é o que nós queríamos chegar. Que é, olha aí, já estamos aí com o próximo sistema instalado. Da L-Captain. Pediu a senha aqui. Vou entrar. Agora eu volto naquele site novamente. Por isso que é interessante salvar esse site. Quer dizer, ele está na descrição do vídeo. E agora rola a página até o final novamente. E vai estar aí o Sierra. Propriamente dito. Após... Após a instalação do Sierra. A atualização poderá ser executada para a última versão do seu Macbook, do seu Macbook Pro, Macbook Air, ou qual seja o seu hardware, para a última versão. Estamos aqui executando a instalação do último, última instalação manual, é essa aqui, do Sierra. Curiosos são esses nomes, né? Que a Apple utiliza. E o Smith é um vale lá da Califórnia, nos Estados Unidos. E L-Captain foi inspirado em um rochedo também no vale de O Smith. E uma curiosidade sobre o sistema operacional Sierra, esse que está sendo instalado agora, é que ele foi o primeiro a incluir o assistente de voz da Siri. Então, a partir dele, pede-se para configurar a Siri como assistente de voz. E os notebooks e computadores com esse sistema, em diante, pode responder ao comando de voz de usuários. Então, está aí. Essa foi a última atualização manual. As próximas atualizações agora você consegue fazer automaticamente. Clicando ali na maçã, sobre esse Mac, e atualizar. Então, ele com o Mac OS se erra, você consegue atualizar automaticamente para a última versão que o seu computador suporte. Peço a você, mais uma vez, que se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu joinha, porque isso nos ajuda muito a fazer outros vídeos. Comente abaixo se esse vídeo te ajudou, siga-nos nas redes sociais e compartilhe o vídeo para mais pessoas, porque você pode estar ajudando alguém lá na frente. Isso aí, agora aqui, vou te mostrar aqui, que você consegue atualizar ele, aqui, atualização do sistema. Aí, ele já atualiza automaticamente, da forma que deveria ser. Ele voltou a atualizar automaticamente. Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima, pessoal. E até a próxima, pessoal.